Olá, estão bons? Prontos para ouvir uma nova história? Cabelos atrás das orelhas e muita atenção. Eu hoje fui buscar este livro, ali àquela biblioteca ali atrás. É um livro muito giro da Rua Sésame que eu adoro. Vocês também já sabem que eu adoro a Rua Sésame. Então, neste livro vamos falar de uma profissão muito importante que alguns meninos escolheram também, que é ser médico. Então, aqui o Francisco vai à médica. Prontos? Vamos lá. Um, dois, três. Sabem quem vem lá, está mesmo a chegar. É uma amiguinha que nos quer visitar com sua magia. Mas vou assar. Que será que traz para nos contar? Por isso agora. Um e dois e três. A história começa. Era uma vez. Hoje é dia de irmos à doutora Eva. Eva escreve-se com a letra? Muito bem, a letra E. Para a tua consulta de rotina, disse o pai do Francisco. Ao paizinho, disse o Francisco. Mas eu não estou doente. Porquê que eu tenho que ir à médica? O pai do Francisco explicou. Precisas de fazer uma consulta de rotina todos os anos para a médica se certificar de que estás bem e que estás a crescer. E a médica vai dar-te umas vacinas. Vacinas? Eu não gosto de vacinas, disse logo o Francisco. Talvez, respondeu o pai. Não sei ao certo. A doutora Eva logo nos diz se precisares de levar alguma. Acho que vou levar o meu ursinho, Totó, disse o Francisco. Sempre me faz companhia. E lá foram eles. O pai do Francisco. E o Francisco. E ainda o ursinho. De que cor é o ursinho? Vejam lá. Lilás. Como o meu casaco. Muito bem. Quando o Francisco e o pai chegaram ao consultório médico, encontraram o Egas, que vinha a sair. Olá, Egas! Cumprimentou o Francisco. O que é que estás aqui a fazer? Oh, tenho tantas dores de garganta! Murmurou o Egas. A doutora Eva deu-me um medicamento para me tirar as dores. Oh, coitadinho do Egas. Está com um ar mesmo doente. Na sala de espera da médica, o Francisco pendurou o casaco no cabide e pôs-se a brincar com a pista de comboios, enquanto esperava a sua vez. Passado algum tempo, a enfermeira, a dona Guilhermina. Já temos aqui dois nomes. Temos a doutora Eva e a enfermeira Guilhermina. Entrou na sala de espera. O menino Francisco já pode entrar, disse ela. E traga também o paizinho. Tanta gente ali. No gabinete de observação, o pai do Francisco ajudou-o a despir-se. Ora, vamos lá a medir essa altura, disse a enfermeira. Como é que ela se chama? Guilhermina. Não se esqueçam. Ora, vamos lá a medir a sua altura, disse a enfermeira. A ver o quanto é que o menino cresceu e também vamos ver quanto pesa. O Francisco pôs-se em cima da balança e a enfermeira Guilhermina mediu-o com uma craveira. Sabem que é uma craveira? Está aqui. É aqui assim, esta coisinha aqui. Estão a ver? Está a medir. Hum, eu acho que ele cresceu. Ele come tudo. Cresceste muito no último ano, disse ela. Tens um metro e sete centímetros de altura. A dona Guilhermina escreveu a altura do Francisco na ficha médica. Posso medir o meu ursinho também? Perguntou o Francisco. Está bem, vamos medí-lo com esta régua, disse a enfermeira. Hum, parece-me estar muito bem de altura para um ursinho. É simpática esta enfermeira. Agora, disse a dona Guilhermina, vamos ver quanto pesa. Deslocou os pesos ao longo da escala superior. Hum, 17 quilos e 200 gramas, disse ela. É um bom peso para um menino com a sua altura. Estão a ver? Nesta balança, dá para tirar a medida e depois pesar. Dois em um. Ah, podemos também pesar o Totó. Quem é o Totó? Vocês sabem quem é o Totó? Ah, é o ursinho. E a enfermeira Guilhermina? Claro, mas olha, o teu ursinho tem que ser pesado na balança dos bebés. Estão a ver? Nesse preciso momento, entrou a doutora Eva. Olá, Francisco, disse ela. Estou a ver que trouxeste um amigo contigo. Olá, doutora. É o meu ursinho. Chama-se Totó. Também precisa de um exame de rotina, disse o Francisco. Estão a ver a doutora Eva? Está aqui. Senta-te ali em cima da mesa e deixa-me ver a tua garganta, Francisco, disse ela. Diz a doutora Eva. O Francisco trepou para cima da mesa. Abre bem a boca, por favor, pediu a doutora Eva. Introduziu uma espátula na boca do Francisco para lhe empurrar a língua para baixo. E agora faz. Ah, ele está fazendo muito bem. Hum, a doutora Eva acedeu uma pequena lanterna para dentro da boca dele. A garganta está bem, Francisco, disse a médica. Não está inflamada como a do Egas. Posso ver se o meu ursinho também tem a garganta inflamada? Perguntou o Francisco. Não te esqueças de o mandar fazer. Ah, disse o pai. O Totó faz sempre que... Responde o Francisco. E lá viram também a garganta do ursinho. A doutora Eva acendeu a pequena lanterna para dentro dos ouvidos do Francisco. Os teus ouvidos também estão finos, disse ela. Queres a minha lanterna para ver como estão os ouvidos do teu ursinho? Oh, muito obrigada, agradeceu o Francisco. O Francisco olhou para os ouvidos do Totó com a lanterna da médica. São muito peludos. Ah, pois são, concordou a doutora Eva. Isso é normal, nos ouvidos dos ursos. Agora vamos saltar para o chão, Francisco. Quero examinar os teus olhos, disse a doutora Eva. Apontou para os éses. Estão a ver aqui os éses que costumam estar para fazer exames de vista? Apontou para os éses no quadro. O oftalmológico, mostra-me para que lado os éses estão a apontar, pediu ela. Agora é a tua vez, Totó, disse o Francisco. O teu ursinho também tem boa vista, disse a médica. Isto é um estetoscópio, estão a ver? Explicou a doutora Eva. Vais sentir frio quando eu te encostar ao peito. Colocou o estetoscópio encostado ao peito do Francisco. Será que se ouve também um tum-tum-tum-tum-tum-tum como no sapo? Hum, não, o Francisco não está apaixonado. Só se vai ouvir tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. Normalmente, não é? Oh, muito bem. Gostavas de ouvir o coração do Francisco? Gostavas de ouvir... Ai, que eu agora estou a me enganar. Gostavas de ouvir também o coração do Totó? Ai, sim, sim, quer muito, muito, muito. Hum, parece um tambor. Tampam, 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 tampam. É isso mesmo, disse a médica. O teu coração está bem, o do Totó também. Tem um bater forte e certinho. Isto chama-se estetoscópio, explicou o Francisco ao Totó. Vais sentir frio, agora está quieto para eu poder ouvir o teu coração. O Francisco estava a fazer o mesmo que lhe fizeram. A doutora Eva apalpou o Francisco no pescoço, na barriga e debaixo dos braços. Isso faz cócegas, disse o Francisco às risadas. Estou quase a acabar, disse a médica. Parece que está em excelente forma. Hum, que bom. Faz-te cócegas, Totó, perguntou o Francisco, enquanto tateava a barriga do ursinho. Bem, o ursinho vai sair daqui também com um exame completo. Muito bem, afinal não foi só o Francisco que foi ao médico. Agora vou dar-te uns ligeiros toques no joelho, com este martelinho de borracha, disse a doutora Eva. Estás pronto? A médica deu uma pancadinha no joelho do Francisco. A perna dele deu um pequeno salto. Depois a doutora Eva deu outra pancadinha no outro joelho e a perna moveu-se igualmente. As duas pernas fizeram exatamente o que eu queria que elas fizessem. Chamam-se os reflexos. A doutora Eva pediu ao Francisco que atravessasse o gabinete, para poder ver se ele tinha as costas bem direitas. Estou a escrever aqui na tua ficha médica que tens muito boa postura, disse a médica. O Totó também tem, disse o Francisco. Já viu como ele tem as costas direitas? Ah, pois tem, é verdade. Muito bem. Bom, disse a doutora Eva, só falta uma coisa. Vejo aqui na tua ficha que está na altura de fazeres as vacinas anti-sarampo. Vai doer? Perguntou o Francisco. A injeção vai doer só um instante, disse a médica. Mas vais evitar que apanhes sarampo. Hum, está bem. A médica injetou a vacina anti-sarampo no braço do Francisco. Ai, protestou o Francisco. Pronto, já está, disse a doutora Eva. Tens muita sorte, Totó, disse o Francisco. Os ursinhos de peluche não têm que levar vacinas. Mas olha, não doeu nada. Estão a ver? Foi corajoso o Francisco. Postou-se muito bem. Só disse bem. E pronto, e passou. Pois, Francisco, disse a doutora Eva, estou muito contente para poder dizer que estás cheio de saúde. Leve esta ficha para casa e mostra à tua mãe. Estão aí todos os teus dados, o peso, a altura e que fizeste a vacina anti-sarampo. Vais ter que entregar esta ficha à enfermeira da tua escola, quando começares as aulas. Adeus, doutora Eva. Despediu-se o Francisco. Muito obrigado. Agradeceu o pai do Francisco. Depressa, paizinho, pediu Francisco no caminho para casa. Quero ir fazer uma consulta de rotina ao meu elefante, à minha xirafa e a todos os meus animaizinhos de peluche. Hum, Francisco gostou mesmo, mesmo, mesmo de ir à doutora. O que é que se lembra? Doutora? Hum, quer ouvir? Doutora Eva. Vitória, vitória, acabou-se a história. Pózinhos de perlim-pim-pim, a história chegou ao fim. Pózinhos de perlim-pim-pão, a história chegou ao nosso coração. Logo há mais, na casa com os pais. Gostaram da história? Hum, vocês portaram-se muito bem. Até à próxima. Beijinhos, portem-se bem.